Música Nós estamos abrindo esse bloco numa festa elegante comemorando o cinquentenário da Incentela estou aqui com a Maria Angélica Moraes Silva e com o José Carlos Dias Silva dois muito felizes naturalmente colocando aqui uma noite só toda a história da Incentela é rememorada tem tudo para comemorar né Angélica e muito, são muitos anos de trabalho mas eu acho que todo esse trabalho hoje está sendo vivenciado por todo mundo que está aqui eu estou muito feliz por isso é verdade, inclusive hoje está programado né José Carlos a homenagem a alguns funcionários, alguns colaboradores muito antigos né, que fazem parte da história seguramente teremos algumas surpresas essa noite vamos estar homenageando alguns colaboradores que estão há mais de 15 anos na empresa existe também a homenagem a três colaboradores que fizeram a diferença para a empresa né a história das telecomunicações no Brasil se confunde com a história da Incentela o avanço, vocês colocaram ali em alguns painéis o avanço década por década como cresceu esse mercado o avanço foi assim, algo muito surpreendente digo, e a gente acompanhou ao longo desses anos essa evolução Angélica, fale hoje sobre o portfólio da empresa qual o leque de atuação dela Incentela, não é? surgiu do nome de instalações centrais telefônicas não é isso? hoje ela abrange muito mais do que isso né Angélica? muito mais, muito mais hoje a gente trabalha com a parte de fibra muito forte é uma empresa que ela presta não só a parte de instalação manutenção de equipamentos instalação de redes, cabeamento estruturado redes sem fio softwares de gerenciamento de tarifação softwares que fazem integração com o software hoteleiro URAS equipamentos que fazem integração de sistemas de computadores com a telefonia e na verdade esse segmento que vocês atuam é de importância na Angélica fundamental para toda e qualquer empresa hoje em dia a competitividade no mercado está intimamente ligada à agilidade da comunicação a sua atuação também nas mais variadas áreas internet, TI, enfim o seu 50 anos demonstra isso demonstra, principalmente em Santos porque ela começou em Santos depois expandiu para São Paulo e Santo André esse mercado de Santos a gente tem clientes que são clientes nossos há praticamente há 45 anos como a Dona Edith deixa eu te falar uma coisa vocês têm uma parceria muito forte com a Telefônica e também com a Simens sim, a Simens há 18 anos e com o Grupo Telefônica há 10 anos nós atendemos todo o portfólio desde uma pequena central até uma central de grande porte então hoje nós temos domínio tecnológico inclusive somos uma empresa que prestamos serviço para clientes diretos da própria Simens somos uma das 10 empresas no país que prestam serviços para a Simens vamos começar aqui com o Rogério Soares Seabra de Melo Jr isso aí ele que é da Telefônica uma empresa que tem uma parceria forte estabelecida com a Incentral já há 10 anos isso aí muita satisfação a gente está aqui nós temos uma parceria com a Incentral desde 2001 onde a gente atende os clientes corporativos empresas de toda a Baixada Santista oferecendo serviços da área de Telecom uma parceria de sucesso onde a gente conseguiu realmente ajudar vários clientes importantes da Baixada alavancar serviços e a Telefônica Rogério ela ampliou demais o seu leque de serviços a gente sempre fala em Telefônica lembra de linhas de telefone mas hoje tem acesso à internet uma série de outros serviços que são prestados e a Incentral abrange todos esses ela trabalha com todos esses serviços? A Incentral ela atende o cliente com todo o portfólio telefônico a gente destaca esses 10 anos principalmente o crescimento da banda larga de internet através do Speed e através realmente de um serviço de voz digital que em conjunto com o equipamento do PABX que é o produto da Incentral a gente consegue realmente deixar o cliente com o serviço digital e ter uma internet de velocidade então a gente tem várias novidades aí que vem pela frente mas acho que esses dois produtos aí representam bem esses 10 anos e uma das principais cidades do estado de São Paulo com maior índice de condutividade de banda larga é a Baixada Satista nós estamos aí com um projeto de fibra para atender os clientes com uma velocidade maior ainda então isso daí ela está chegando em todo o estado e a Baixada Satista está no cronograma então nós vamos atender o cliente com uma velocidade maior até uma velocidade de 100 megas através de fibra esse é o futuro a TV digital que está chegando no Brasil que foi assinado o acordo passa por isso também Rogério? passa, passa a TV digital a telefônica também já trabalha e aí diante das mudanças do que foi aprovado também teremos novidades aí pela frente Fernando Marques olha ele pode contar de uma forma credenciada histórico de crescimento de desenvolvimento de evolução está em centel ele é da Fernando Marques contabilidade fundou a empresa fez todo o trâmite burocrático para fundar a empresa exatamente a arte de fundação o contrato social há 50 anos atrás qual foi o momento que você viu que a empresa de fato tinha aí a vocação para se tornar uma empresa grande dessa magnitude o senhor Joutan era do rão dinâmico já estava visto que ele ia longe qual foi o primeiro porque na verdade a Fernando Marques contabilidade ela além de ser o escritório de contabilidade da empresa da Incentel ela também é cliente da Incentel qual foi a primeira instalação que a Incentel fez dentro da contabilidade o Fernando lá atrás o PABX hoje a contabilidade é um grande parceiro da empresa no sentido de orientá-la qual o melhor tipo de procedimento melhor tipo de tributação mudou também muito o teu ramo não é Fernando? mudou e continua mudando mas para melhor para melhor que bom isso que bom Fernando parabéns por ter um sucesso olha é um marco uma figura emblemática que acompanhou todo o crescimento esses 50 anos e muitos outros anos vão vir com muito sucesso se Deus quiser muito obrigado um abraço eu vou ler a palavra aqui de mais uma empresa parceira da Incentel Assumos que está aqui representada pelo Alejandro Barredo e pela Cristina Kohler satisfação né participar desse crescimento não é Alejandro? não sem dúvida 50 anos é uma marca para poucos Assumos está com eles desde praticamente 1990 20 anos com eles Assumos tem 25 anos e Assumos sempre se tem parceiro com eles porque faz a parte de gestão telefônica e tarifação telefônica e as boas empresas não é Cristina elas fazem isso elas comemoram de forma colegiada democrática né convidando aí os colaboradores os funcionários também as empresas parceiras é uma união de forças realmente para o crescimento de todas as empresas não Cristina? sem dúvida a Incentel trabalha com a gente como revendedores do nosso sistema de tarifação isso há 21 anos é uma das tuas principais clientes a Incentel? sim um dos principais clientes a Incentel e na Baixada é ela que faz toda a distribuição qual o teu serviço qual o teu software é mais avançado o que ele permite qual os recursos que ele hoje oferece para o empresário é o início começou com a parte de tarifação telefônica propriamente dito e hoje avançou para um sistema de gestão agora são sistemas tem telecom space management que gerencia não só a tarifação mas como toda a telefonia de uma empresa os empresários Cristina têm se demonstrado simpáticos a ideia dessas evoluções têm investido nessa área têm comprado esses softwares têm avançado seus sistemas sem dúvida porque nós geramos economia para eles nesses tempos de economia é tudo para as empresas e um controle mais eficiente também e serve como parâmetro inclusive os relatórios para buscar aumento de produtividade é justamente o controle que gera economia processos melhores mais rápidos você acaba tendo uma economia consequentemente então é gerenciar e hoje como tem tanta liberdade de celular funcionários operadoras um monte de planos saber exatamente o que você está pagando na empresa e como distribuir é algo complexo então sem dúvida que as empresas procuram cada vez mais e cada vez querem colocar mais controle em cima dessa gestão São 50 anos de atividade da Instantel e praticamente um terço desse período a gente pode ser contato aqui pelo Rodrigo Rigoni Tavares tem aproximadamente 15 anos de empresa e gostoso ver a empresa crescendo e o segmento também ganhando cada vez mais alternativas ganhando cada vez mais corpo perfeito Pedro nós estamos aqui há 50 anos no mercado eu já estou em 15 anos na empresa então já presenciei bastante coisa presenciei também o crescimento da cidade e a Instantel cresceu junto com a cidade inclusive indo para outras cidades Santo André também São Paulo Caminal isso Vale do Paraíba a região do ABC São Paulo e a gente tem atuado com a distribuidora também em Curitiba Rodrigo me conte a tua trajetória como é que você qual foi a função que você entrou e aí como é que foi a tua escalada eu entrei em 1997 eu entrei como ajudante de instalação aí depois tornei técnico depois técnico técnico pleno depois coordenador de operações e agora estou na área de coordenação da engenharia olha só trabalhando diretamente com o Zé Carlos como é que é esse trato com a família porque é uma empresa que apesar de ter ganho um profissionalismo muito grande é uma empresa familiar perfeito perfeito entrei na empresa em Centel na época do José que era o pai do José Carlos foi até ele que me contratou e estou lá até hoje o que é que tem novidade nessa área que as pessoas hoje estão colocando estão instalando suas empresas hoje as empresas utilizam muito a parte de mobilidade através da rede de wireless inclusive nós temos até um case na prefeitura municipal de Guarujá no hotel Jequichimara aqui no Guarujá e agora acima está lançando a parte de videoconferência que é justamente uma outra parte da mobilidade de forma tal que os empresários não precisam se locar até a empresa e eles trabalham em home office olha só que interessante criando aquilo que todo mundo procura agilidade agilidade e mobilidade e aí I can't take it, can't take the pressure Every day hurts me more Though I try to be stronger I just wanna break down and cry Always lying awake, wishing you'd take the